Comungar para viver, opção para canto de comunhão Ao receber o Senhor, Tua presença sagrada Para confirmar Teu amor Faz de nós Tua morada Surge um sincero louvor Brota a semente plantada Mas no seguir Teu caminho Sempre trilha Tua estrada Desarmarem as sandálias e descansem Este chão é terra santa Irmãos meus Venham, morem, coram, cantem Venham todos E renovem a esperança do Senhor O Filho de Deus com o Pai E o Espírito Santo Nesta trindade um só ser Que impede a nós sermos santos Dá-nos Jesus Teu poder Te ensino a sem medida Deixa que compreendamos Que este é o sentido da vida Desarmarem as sandálias e descansem Este chão é terra santa Este chão é terra santa Irmãos meus Venham, morem, coram, cantem Venham todos Venham todos E removem a esperança Venham todos Venham todos Amém Amém